Aplausos 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 Eu não sei explicar O que me foi dado Só sei eu Já sempre A meu lado Estava perdido Desencaminhado Nem eu te vi Alegre que foste Encontrado Descubırım Entrando Deu Antes Deu Jeste Mágares Matos Queria gritar, eu esqueci de ir ao Nunca foi crescer, nunca disse o fim E nesta é a missão E no destino, olho perto, quero voltar E na morte, óbvio, deve afastar Eu não sei explicar o que me foi dado Mas sei que eu estou sempre ao meu lado Estava perdido, desencaminhado Eu te fiz, alegra que pôs-te em contato Estava perdido, neste avião era massa O que é que eu precisava, desta presença foi Não sou bom com palavras, mas falo do que sei E conheço as missões, que ninguém acordei Arrelá-nos-nos primeiro, um país por baixo Outra coisa que eu sei, é que não vou voltar para trás Já se lembro o que é, a ver a vida ao passar Vale, vale a cabeça, desde a guerra real Quer também razão, porque estamos em visão A saudade, uma aplausa, um grito do coração A saudade, uma aplausa, um grito do coração O que é que eu acho que é, a verdade? A saudade, uma aplausa Agora é um som A saudade, uma aplausa, uma aplausa Então o que perde é dançar Eu não sei explicar O que me foi dado Só sei que lembra sempre A meu lado Estava perdido Desenferminhado Eu vivi Alegre que foi te encontrar Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh